Música Joaquim sonha com uma vida melhor. Ele deixa a esposa de Iná grávida e vai tentar a sorte na cidade grande. Se depara com dificuldades, mas não perde a fé. É o otimismo que também dá forças para a Dinara acreditar no regresso do marido. Sonho, fé, otimismo. Conceitos que também nortearam a vida do pastor Roberto Borges. Desde criança, ele sonhava em fazer um filme ambientado em São José do Piauí. Marcas do Passado foi lançado em 2009. Em fevereiro desse ano, ele apresentou a continuação do roteiro em um novo longa. Além de a gente ver o sonho ser realizado, inserimos pessoas jovens que não tinham ainda um conhecimento nessa área. E com esse trabalho abriu-se um horizonte para esses jovens. E tem sido muito bom os resultados de ambos, todo o elenco, como aqueles também que simpatizaram pelo trabalho. Marcas do Passado, a continuação, foi gravado de julho a dezembro de 2009. O pastor Roberto roteirizou, filmou, produziu e editou o filme. Eles contavam com apenas uma câmera para as filmagens. Os 17 atores são da cidade de São José do Piauí. No início foi difícil, porque nenhum dos que estão no filme, exceto as minhas filhas, que já tinham uma certa experiência com apresentação, com teatro, nunca tinha trabalhado em coisas semelhantes. Então, quando eu levei a proposta, eles não acreditavam que iam ser capazes de corresponder com o trabalho. Então, foi difícil ter que colocar na mente de cada um deles que seria possível. E esse foi um ponto positivo do trabalho. Porque hoje, hoje sim, eles estão otimistas. Até já tem alguns deles querendo já estudar e se envolver com a arte cênica. E foi muito bom. Débora Borges vive a personagem Paula. Ela quer ajudar Joaquim a voltar para casa. Antes dos filmes, Débora fazia peças teatrais na igreja. Feliz com o resultado do filme, ela quer seguir a carreira de atriz. O doutor Otávio sempre me mantém informada. E agora foi que ficou mais difícil para mim. Me surpreendeu de verdade. Me surpreendeu tanto o primeiro como o segundo. Está tendo uma repercussão muito boa, graças a Deus. Então, me surpreendeu muito. Não só com a minha personagem, como de todos os que participaram também. O jeito tímido de Railane não lembra nada a espevitada Dandinha. Uma das personagens mais comentadas do filme, Dandinha, cunhada de Diná, é a comédia em meio às lágrimas. Mesmo com todos os problemas, ela encontra um jeito de rir da vida. Foi bom, foi engraçado. Foi assim, difícil algumas partes, porque não tem muito a ver comigo, mas eu gostei muito de fazer a Dandinha. E eu quero agarrar as oportunidades para continuar com esse trabalho. Marcas do passado possui drama, comédia e também mostra as riquezas naturais de São José do Piauí como forma de divulgação e de preservação. O filme já é um sucesso em picos e pode ser adquirido pelo site www.rsfilmes.com Eita, lugar longe. Aqui foi onde Judas perdeu a merda. Dandinha, que felicidade te ver. Eita, minha filha, vai te ver mesmo, hein? Eu não disse que eu vinha, tu duvidou?